Sem caô, não esquece, uniu na voz, o original Direto da embaixada, eita, eita, automaticamente falando Todo diplomata, segredo da espada, que ninguém te conta Uma tá em casa e na garupa a outra monta Gambo no novinho, trajado de cifone O chefe envolvido que pegou todo o demônio É o que? Como é que é? Taca, 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 rabeca, desce o rapa, vai Monta, 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 monta Pode ter certeza mas tá aqui, tem pock, pock Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau E aí DJ Casuan? Tá dando tapa na cara da concorrência danada Foda de tomada no pente, mais uma que é hit Segredo da espada, que ninguém te conta Uma tá em casa e na garupa a outra monta Gambo no novinho, trajado de cifone O chefe envolvido que pegou todo o demônio É o que? Como é que é? Taca, 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 rabeca, desce o rapa, vai Monta, 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 monta Deixa, deixa eu penetrar no caos Penetrar, deixa, penetrar no caos Penetrar, deixa, penetrar no caos